É uma Uma história de amor Como uma outra qualquer Também tinha promessas, compromissos Tudo no papel Só que a vida falou E o teu olhar me mostrou Que é o fim Mas para mim não é sinal Me diz o que é que mudou Me diz o que é que falhou Se foi um dia ou dois Ou se depois não ficou tudo bem Mas eu não vou insistir Não queres ficar, pode sim Que eu não como atrás Vai ser como quiser Eu vou te dar amor até dizer Eu vou te dar Vou acreditar até pedir Se não vale a pena Eu vou te dizer Mais uma vez Vai, vai, vai Eu vou te dar amor até dizer Eu vou te dar Vou acreditar até pedir Eu quero acreditar Se não vale a pena Eu vou te dizer Mais uma vez Vai, vai, vai Vai Me diz o que é que mudou Me diz o que é que falhou Se foi um dia ou dois Ou se depois não ficou tudo bem Mas eu não vou insistir Não queres ficar, pode sim Que eu não como atrás Vai ser como quiser Eu vou te dar amor até dizer Eu vou te dar Vou acreditar até pedir Eu quero acreditar Se não vale a pena Eu vou te dizer Mais uma vez Vai, vai, vai Eu vou te dar amor até dizer Eu vou te dar Vou acreditar até pedir Eu quero acreditar Se não vale a pena Eu vou te dizer Mais uma vez Vai, 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 vai Era uma história sem fim Mas um de nós ficou Pra trás, pra trás Com tudo eu fui feliz É pena que agora seja só eu Só eu Aqui 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 Era uma história sem fim Mais um de nós Mais um de nós Mais uma vez Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu vou te dar amor até dizer E chegar Eu vou te amar até dizer Que já não dá Eu vou te dar amor até dizer Que já não dá Eu vou te dar amor até dizer E chegar Eu vou te dar amor até dizer E chegar Eu vou te dar Eu vou te dar amor até dizer 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 Eu vou te dar amor até dizer